Fala minha gente linda, tudo bem com vocês? E olha que dia chegou chegando com mais o Netsense Olha, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Você que tá aqui pela primeira vez, meu amorzinho, seja muito bem-vindo Você está no canal da Netsense E olha que hoje eu tô trazendo pra vocês o quê? Novidade, lançamento, gente, final de ano E as marcas estão assim, olha, frenética É Salon Line, é Eudora, é Embeleza, o negócio tá, gente, frenético E hoje a gente vai falar de Eudora, um super lançamento Já vou dizer pra vocês, diferenciado de tudo aquilo que a gente já viu Ou já ouviu falar de Eudora Tô falando do kit Replastia, gente, olha, esse bonitão, toda azulzão Eu não sou boba, né? Combinou o dia, um frio danado E já tem essa blusa aqui linda, maravilhosa Gente, nasceu pra mim esse kit, meu amor, tava me esperando Tô falando desse gatão, eu comprei shampoo, tá? Replastia Tinha máscara, mas como, eu não sei se você sabe, né? Se você tá aqui pela primeira vez, provavelmente não sabe Eu não posso usar kit completo da Eudora Tipo shampoo, máscara, condicionador e não sei o quê Qualquer kit completinho pesa no meu cabelo, tá? E aí eu comecei a testar Eudora somente shampoo e condicionador Super funcionou, super funciona como tratamento de verdade Então, deixa eu ver, do Nutri Rosé em diante Eu comecei a comprar só shampoo e condicionador, tá, gente? Por isso vocês não vão ver máscara aqui nessa resenha Então tá aqui, olha, é o shampoo Comprei o condicionador e comprei também O Miracle Booster Olha esse bonitão aqui, que é o finalizador, gente, ó Três gatões aqui, eu comprei no site da Eudora mesmo, tá, gente? Eu usei um cupom de desconto que eu não tô lembrada agora qual foi Eu sei que saiu muito baratinho, tá? Frete grátis, ô, delícia E chegou bem rapidinho aqui na minha casa, tá? Então eu vou resenhar pra vocês E vou contar tudo o que vocês precisam saber Mas antes, é claro, já vou pedir seu like Gente, olha, deixa o seu gostei É muito importante, né? A sua mãozinha linda só ajuda o meu trabalho Se você gosta do meu conteúdo Então dá aquela força aí É claro, se inscreva aqui no canal Tá chegando pela primeira vez, já clica, olha Em inscrever-se debaixo do vídeo Vai aparecer um sino Ativa ele pra você não perder nenhuma novidade Combinado? Você e eu? Bom, minha gente, vamos lá O que que esse kit Reoplastia promete pro cabelo? Gente, já tá aqui bem claro, né? Fazer uma plástica capilar, né? Literalmente isso Com a ajuda da sensação do momento Que é o quê? O ácido hialurônico Que tá sendo usado em todas as marcas aí Pra tratamento capilar Se fala que tem ácido hialurônico Gente, tem que hidratar Vamos falar um pouquinho? Eu só vou ler aqui rapidinho Pra gente ir pro passo a passo, tá? O que que ele promete? Já na embalagem vai dizer assim, ó Promete corrigir as lesões dos fios Ele promete dar uma plástica Eliminar a porosidade do cabelo Trazendo muita, muita, muita hidratação Tudo isso Então, antes de eu falar de composição exatamente A gente vai pro passo a passo Eu vou retornar Pra poder tirar as suas dúvidas E mostrar o resultado pra vocês Vambora! Fala, minha gente! Olha, eu já lavei meu cabelo com shampoo Reoplastia Tá? Vou lavar mais uma vez com vocês O meu mega caiu! Gente, o meu mega também já tá aqui, tá? A gente já lavei meu cabelo com shampoo Não vou usar o shampoo no mega de novo Mas aqui eu vou mostrar pra vocês como é que é o shampoo Ele, olha, gente Ai, tampinha da Eudora Sempre cai produto Olha, é um shampoo denso Como todos os outros shampoos da Eudora Tem um cheirinho diferenciado É um cheiro mais suave Na minha opinião É uma fragrância gostosa Mas não é tão marcante Como os outros produtos da Eudora, tá, gente? Ele é um suave, maravilhoso E é aquele tipo de shampoo Olha, gente Que desliza o cabelo, tá? Dá pra sentir que ele é um shampoo leve Que ele não é um shampoo pegado em olhos, tá? Eu consigo sentir Comparando com os outros shampoos Que eu já usei da Eudora Ele não é um shampoo Assim, oleoso, né? Oleoso que eu digo assim, né? Banhado em olhos Então, a segunda lavagem Pode ver que meu cabelo tá bem, ó Limpinho Vou puxando aqui, ó Pra... Pro comprimento A espuma E... Agora eu vou enxaguar E volto pra gente aplicar o condicionador Bom, minha gente Olha, eu já até desembarassei um pouco meu cabelo Pra gente aplicar o condicionador Que é um minuto, tá, gente? Olha Vou mostrar a textura pra vocês Com a minha mão tá cheia de cabelo Desembaraçada Ninguém merece Olha, gente A textura, como todas as outras texturas da máscara Eudora O cheirinho Ele é mais cheiroso do que o shampoo, tá? Gente, ó Desmaia Meu cabelo tá bem molhadinho Mas como é Eudora, né, gente? Sabe que o poder de tratamento aqui é grande Então, assim É suficiente Eu vou enluvar meu cabelo Vou passar também no Mega, tá? Resultado que vocês vão ver Deixa eu pegar o Mega aqui Pra vocês verem meu bonitão aqui, ó Vou passar nele também Vou desembarassar Deixar de um minuto também E tá escurecendo Daqui O que eu vou fazer, meu amorzinho? Vou secar meu cabelo no secador Porque tá bem frio no Rio hoje, tá, gente? Secador não Tá escova secadora, né? Então, ó Cheirinho é bom Vamos ver que resultado que vai dar no cabelo, né? Vamos ver se isso aqui vai dar um resultado bom Tomara Tô apostando tudo Então eu já volto Bom, meus amorzinhos Eu não sou boba nem nada, né? Tô aqui com o resultado Olha Eu usei Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou até pegar aqui minha toalha Porque eu vou precisar mostrar pra vocês Gente Só um minutinho Minha toalha é de guerra, né? Eu falo que a toalha é de guerra Porque eu preciso mostrar Um finalizador Que é o Booster Miracle, né? Eu finalizei com ele O que que eu fiz? Coloquei na mão Vou mostrar pra vocês melhorzinho Pra você ver como é que é a textura Gente, olha como é que é a tampinha Maravilhoso Adoro coisa assim que é fácil O outro Nutri Rosé O finalizador Ele cai com a maior facilidade Esse daqui eu já gostei Agora concentra Cola aqui comigo Na textura Desse Booster aqui Concentra, olha Vou mostrar Gente Olha isso aqui Olha, peraí Deixa eu Fechar aqui Olha a textura Olha isso Agora, ó Eu vou passar assim na mão, ó Sabe o que aconteceu aqui? Sumiu Olha isso Você pensa que é oleoso? Não Água É água É uma água meio É gel É um gel Sabe? Um gel Melhor dizendo É um gel Gente Quando eu passei no meu cabelo Falei Caramba Esse Livim Gente O Livim Ele já vem Esse finalizador Ele já vem assim Envolvendo o cabelo Numa macieixo Que tu não tem noção não, meu amor Aí eu sequei meu cabelo Bonitinho Sequei o Mega Também que eu passei no Mega Fiz o Babyliss nosso De cada dia, né? E tá aqui, gente O resultado no meu cabelo Olha esse cabelo Caraca Gente, ó Essa parte aqui Sempre que você vê aqui em cima É tudo meu cabelo, tá? Não é Mega não E olha o cabelo Olha isso aqui Olha o brilho Gente O que que é isso, meu bem? Gente Eu tô assim Apaixonada nesse Jesus Jesus Esse negócio, gente Isso é muito bom Olha isso Olha que balanço Olha Eu vou dizer pra você Esse booster aqui Ele tem duas formas de uso Como finalizador E aí ele protege Tem proteção térmica Até 230 graus Celsius Ok, bacana Mas ele também pode ser usado Como uma máscara Você sabia disso? Você pode usar o shampoo Logo depois do shampoo Você vem E usa como um minuto Ali no seu cabelo Enluvando Depois você enche a água Ele tem duas formas de uso Que eu achei muito, muito, muito bacana O shampoo é sem sal Da Eudora É um shampoo maravilhoso Agora deixa eu continuar falando aqui Que eu precisava mostrar pra vocês A textura do Levin Porque eu acabei não mostrando A finalização pra vocês E eu quero falar um pouco mais O que que ele promete? Eliminar a porosidade, tá? Ele promete fazer essa plástica capilar E promete também encorpar o fio do cabelo Tá, minha gente? Encorpar Quando fala de encorpar A gente pensa o que? Em volume, né? Tudo mais Melhora a qualidade do cabelo Já no primeiro uso Isso é tudo a promessa do kit Ele promete também O fio mais encorpado Já na primeira aplicação Outra promessa E ele age de dentro para fora Falando da composição Além do, né? Ele vem dizendo que vem a A inteligência artificial Que é a bio Pera aí, deixa eu ler aqui, gente Ah tá Com bio e alurônico Que é o ácido e alurônico Gente, falou que tem ácido O produto já tem que ser O deus do céu e da terra Sabe? Aquela coisa toda Mas vem também a proteína da soja hidrolisada O extrato de alfarrobeira Ácido lático O extrato de trigo Amido de milho O extrato de amaranto Então assim Qual é a diferença realmente Desse kit aqui Reflexia Para as outras Para os outros kits da Eudora Uma coisa que eu notei Foi a composição O kit da Eudora Nutre óleos poderosos Nutre Isso Diamonde Nutre O ouro Nutre Gente Todas as linhas da Eudora Elas sempre vem baseada Em Como que eu vou dizer Em óleos, né? Sempre tem óleo na composição A máscara O kit pode ser de hidratação Mas ele vai hidratar com óleo Sabe? O kit pode ser de reconstrução Mas ele vai reconstruir a base de óleos E esse é o primeiro kit da Eudora Não sei se tem outro que não tem óleo Mas esse de fato é o primeiro kit Que eu testo Que não vejo óleo Nenhum 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 Na sua composição E aí eu fiquei assim Uau Né? Vamos ver o que vai dar nesse cabelo E o que que deu? Por ele não ter kit nenhum 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 Kit não Ter óleo nenhum Nenhum Na sua composição Deu isso aqui Deu o que, Nath? Resultado de hidratação Realmente Ele é potente É um kit que eu gostei Bastante Não pesou em nada Em nada Em nada Meu cabelo Meu cabelo super amou Meu cabelo é fininho Qualquer coisa Ele pesa A gente pesa com facilidade Dessa vez não Eu senti toda a etapa Da hidratação Realmente De fato Que dá resultado Já na primeira aplicação Nath É verdade? Sim É verdade Nath Qual etapa você Encaixa esses lindões Aí na etapa de hidratação? Pra mim Super funcionou Apenas shampoo Condicionador E o leave-in Pra mim Isso daqui Até agora Tem dado certo Eu não tenho sentido Falta da máscara De ter uma máscara Não Porque só o condicionador Ele é muito potente Gente Se eu deixei agir Três minutos Ali no meu cabelo Foi muito 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 E aqui Gente Tá o resultado Desse cabelo Você olha pro meu cabelo Você diz o que? Etapa de hidratação Você não vê etapa de nutrição Nem de reconstrução Na questão de encorpar cabelo Gente Eu não vou dizer Eu não vou aqui mentir pra vocês Eu não senti nada Em relação a isso Aí encorpou o cabelo Deu maior volume Não senti mal não Não senti não Até que eu senti normal Não senti cabelo mais grosso Nem mais espesso Nada disso Agora a etapa da hidratação Meu amor Se joga Nath Você gostou? Claro que eu gostei É aquele produtinho Que graças a Deus Não joguei meu dinheiro De fora Gente Graças a Deus Não me arrependi Tá gente Assim Como é um super lançamento Né Eu quero saber De vocês Se vocês já usaram Se não usaram Se usaram a máscara O que que acharam Né Conta pra mim A sua experiência Pelo amor de Deus Com o replestia Da Eudora Que eu quero muito Muito saber Eu vou voltar aqui Nos comentários Pra gente dar aquela conversada Básica A gente papear um pouco E hoje em dia Eu super amei o resultado Eu tô aqui Me sentindo com esse cabelo E engraçado Que quando eu quero sair O cabelo não fica assim Aí daqui de gravar O que que eu vou fazer Fica em casa Exatamente isso É complicado né Minha gente Bom meus amores É isso Eu espero que vocês tenham gostado E aí gostou Deixa aquele like Aqui pra mim Qualquer comentário Qualquer dúvida Também que eu não tenha falado Vem aqui Que eu já te respondo Um beijo lindo Nesse teu coração Fiquem com Deus E até a próxima